Em Gilwes, na Polónia, bispos alemães e polacos realizaram uma missa conjunta em véspera do 75º aniversário do início da Segunda Guerra Mundial, a 1 de setembro de 1939, às 5 menos um quarto da manhã, a Alemanha invadiu a Polónia. Foi o início de uma guerra que marcou a humanidade.